Salve, salve amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaque, vamos para mais um vídeo, a semana 5 da tomada de tempos, tempos mais rápidos da história do Brasil, já chegamos a quase 300, já passamos 300 pilotos inscritos e tenho só agradecer aí um mês e meio de canal, já chegando a 300 inscritos também aqui no canal e também chegando a mil visualizações aí em vídeos mais populares, é um sinal que a gente está fazendo o trabalho certo, agradando e ajudando tanto pilotos inovados como a galera mais extreme, mais competitiva aí do jogo. Vamos agora passar os tempos aqui, vou dar um destaque para várias configurações usadas nos tempos entre os pilotos, destacar quem está usando assistência também, destacar quem está usando nenhuma assistência e quem está com o setup padrão, mostrar os tempos em todos. Vamos lá para o GP da Austrália, liderando o Pazero 2 ainda com o melhor tempo, ele que não está usando ajuda nenhuma, não está usando assistência nenhuma o Pazero 2, seguido do Bruno usando só a BS. Temos ali o Thiago Arenho também com bom tempo só no câmbio manual, olha aí, galera sem assistência também aparecendo o Alan Prost, entre os primeiros, o Tupete também não usando assistência na décima terceira, mas décima sétima posição e nem sem nenhuma ajuda e com o setup padrão. Hart Roller é bem rico e com 34.345 na chuva na Austrália, é o melhor tempo, melhor tempo aí na Austrália. Vamos para o circuito do Bahrein, pista seca, sempre bom adicionar essa PSN, você que usa assistência, colocar aquele que usa assistência para uma configuração parecida. O Bruno Sports liderando um de 26.679, só usando a BS, melhor colocado ali o Pazero 2 também sem assistência nenhuma, o Renato Zampa aparece com assistências e décimo nono aparecendo o Vlad Cruz ali com o setup padrão. Nikon Keberg liderando, tirando apenas o câmbio, TRL Busch aparecendo na segunda posição, usando assistência na chuva. Vamos agora para a China, GP de Xangai, Pazero 2 também com bom tempo aí, um 29.885, ele disse que não anda muito, né? Eu estou vendo diferente aí no TT. João Hideo, falou que tem cara muito melhor que ele, João Hideo aparecendo ali só tirando o câmbio, o Hart Roller me colado nele, não usando nenhuma ajuda, o Vlad Cruz aí da FBAV, ele de Minas Gerais, aparecendo com o setup padrão, o Henrique andando melhor na chuva sem assistência, temos ali aparecendo o nosso colega Rachir também, com um bom tempo no registro na chuva. No Azerbaijão em Bacu, Alan Procha aí da Hart, andando sem nenhuma assistência, o Jorge Siveira só tira o câmbio, deixa o câmbio manual, aparece entre os primeiros ainda, Renato Zampa usando assistências também aparecendo ali entre os primeiros, pelo menos ali no top 13, o Hart Alonso aparecendo também sem setup padrão e sem ajudas, né? Que é para ressaltar aí sem ajuda. E a galera aqui liderando no Azerbaijão, complicado esse circuito também de Bacu para fazer volta rápida. Para 0-2 liderando no GP da Espanha em Barcelona, Renato Zampa aparece aí no P6 usando assistência, veja como dá para andar com assistência, ou melhor usar assistência e andar no ritmo da galera. O Gustavo Senna, eu li o Gustavo Ariel aparecendo sem ajuda e você vê também o circuito molhado. Vamos agora para Mônaco, Mônaco, Rafa Naur liderando ainda, ninguém bateu o tempo dele na casa de 1-8, tempo mágico sem ajuda nenhuma. Temos ali com ajudas o GRP Vinícius, Vlad Cruz usando setup padrão no circuito de Mônaco. Temos o Nikon Hukenberg e o Elidio aparecendo aí, aparecendo o Elidio que lidera lá, administra a Ruf, a Warmap, aparecendo com ajudas numa olhada ali na segunda posição. Bruno Sport no GP do Canadá, Mão Treyal, 1-7, 1-7, 1-7, 1-7, 9, usando só a BS. O Tielo ali, que joga na Amigos F1, o Tielo está com um bom tempo sem ajudas também. Nikon Hukenberg aparecendo apenas tirando o caminhão na chuva. O Terling Busch, na maioria dos tempos dele, tem com assistência na chuva. E o Paulo Juppa aí, melhor brasileiro, com as ajudas desligadas aí, sem assistência. Andando muito também o Paulo Juppa na chuva, o canal dele é muito legal, tem uns vídeos ali de uns bugs do jogo mostrando. Bruno Sport aí lidera no GP do Canadá no seco. O Busch aparece melhor com assistência, o Tielo aparece sem assistência ali, destacado também na França. Vamos para a pista seca, Jorge Silveira sem o câmbio, só com o câmbio manual. O da Liga Online F1, o William Paddock, o Vangra ali andando sem assistência nenhuma, andando bem. Renato Zampa aparecendo como melhor colocado, usando ajudas. E o Vlad Cruz aí usando o setup padrão, também bem colocado. O Nikon Hukenberg na França é o melhor tempo. Com ajudas aí, o TRL e o Busch BR aparecem na segunda posição. Na Áustria, ainda o tempo permanece ali, recorde do Bruno 1,429. Ele que usa a BS. O Henrique Rolab na cola ali, usando nenhuma assistência. Olha aí na P9, o Renato Zampa usando ajudas. E vamos mais embaixo ali para pegar o setup padrão do Vlad Cruz de Minas Gerais, ele que corre lá na FBAV. Bruno Sport com a BS, lidera na chuva ainda. O Nikon Hukenberg na cola dele, só tirando o câmbio. O Busch usando ajuda, o Hart Afonso aparece colocado junto com o Renner ali, também bem colocado, sem assistência nenhuma. Vamos para a Inglaterra, Silverstone. Grã-Bretanha, o Bruno ainda é o melhor tempo, com 25,9, um que anda nessa casa, usando ainda a BS. Temos ali a turma da FBAV que usa setup padrão, todo mundo andando junto ali, alguns sem assistência. O Renato Zampa aparece na 17ª posição, usando ajuda. Bruno Sport lidera também na chuva. Carlinhos aparece a segunda opção aí no molhado, andando sem nenhuma assistência. O Busch usa assistência, usa P4 ali em Silverstone. Vamos agora para Rockenheim, Alemanha. Pista seca. Bruno conseguindo ainda o tempo de 1,10, 130, mantido. Na cola dele, 2 décimos ali, o Pai 0,2 sem nenhuma assistência. Tem a turma ali sem assistência também da FBAV. Gustavo Ariel, a turma da Lofre aparecendo ali também. E o Renato Zampa coladinho ali com o Vlad Cruz. Tem mais gente à frente ali, não usando setup, com setup padrão, conseguindo um bom tempo. Na chuva, em Alemanjão e deu, ainda tem o melhor tempo. O Nico Kueberga ali logo após dele. O Matheus quase tudo desligado, menos a BS. O Ilídio, o Ilídio está ali bem colocado, usando assistência também. Carlos Edu, sem nenhuma assistência, aparecendo o P8 no molhado. Na Hungria, vamos para a Hungria. Pista seca. Último GP antes das férias da FI1. Bruno Sports ainda, 1,14, 504. O João Hideo tira o câmbio, pelo menos. O Jorge Silveira tira o ABS, aparece ali. O P5, o Hartrollheim, usando nenhuma assistência. Ele escolheu, curiosamente, a Ferrari para fazer seu tempo aí. Setup padrão GG do Mangue. O Geraldo coladinho ali com o Carlinhos Edu e o Hit. Ali, os três da FBAV que treinaram para uma etapa aí no GP da Hungria. Bruno Sports aí, 1,30, 8, 3, 7, no molhado na Hungria. Sem assistência, novamente, o Paulo Jupa se destacando. O TLR Busch, usando assistência, aparece logo abaixo dele. Na Bélgica, em Spa, o próximo GP, o oficial da Forma 1. O Paddock continua com o tempo mágico dele de 1,4, 2, 7, 7, 8, sem nenhuma ajuda. O Jorge Silveira ainda usa o ABS, um pouco de tração. Tem tração média, né? Tem o Tupete aparecendo, sem uma assistência ali no P4 também. O Renato Zampuzano ajuda, bem colocado. E o Medeiros aí, aquele que dá baixada Santista, corre na FBAV e está ali com o tempo de setup padrão. Hart e Afonso, sem nenhuma ajuda, na chuva. Tem o Réle Busch aí na segunda opção. Luiz Hortes aí também se destacando. Já corri com o menino. Ele que coloca no câmbio manual, pelo menos. Na Itália, em Monza, temos ali pista seca entre os brasileiros. João e Dê, o melhor tempo, 1,18. O único que dá na casa é 1,18, 9. Temos o Uria aí. Parabéns ao Uria, que fez o aniversário essa semana, mandando abraço para ele nesse sábado. E eu não usando nenhuma assistência, destacando. O Zampa usa assistência ali, aparece entre os dois primeiros. Mais abaixo nós vamos procurar aí. Monza tem que tirar asa, não tem jeito. Vlad Cruz, o melhor colocado, posição 35. O Alan Prost está aí com o melhor colocado, sem nenhuma ajuda. Colado nele ali, o Paulo Jupa. O Bosch usa assistência entre os três primeiros na chuva, no circuito. Vamos para a Singapura. João e o Dê, o tempo aí, com câmbio manual. E o Renato Zampa com assistência, usando o P3 aí. O Léo Maltes, que corre lá na Réle de SP, corre na Loft também. Sem nenhuma assistência. O Dag, que corre na Pro Race, ali o BRT Matheus aparecendo entre os primeiros. Singapura, também temos o DL Busch com o melhor tempo ainda no molhado. Na Rússia, Soti, estamos com um 31,499 ainda. É o melhor tempo, meio segundo à frente do Jorge Silveira. O Léo Maltes já na Réle de SP, andando ali com 32,180. F. Pave Medeiros aparecendo também, bem colocado, com setup padrão. E o Terrell e Busch usando assistência ali. Acho que é o melhor tempo depois do Renato Zampa. Na chuva, o Busch e eu, só que tem tempo. Pouca gente treinou em Sochi aí no molhado. E chove bastante lá, pelo menos. É um lugar seco, mas dá umas confusões aí no jogo. Chove bastante. Japão, Suzuka, João e deu um 28, um 28 cravado ali. Sem assistência, o Van de Suzumac, que corre lá no Auto Pro. Tá aí com um 28,736. João e Brandinha também se destacando entre os primeiros ali. O Adnambi da Lof ainda é o melhor tempo e o único tempo registrado na chuva. Nem eu andei ainda na chuva em Suzuka. México, pista seca, melhor, a maior reta da F1, Nico Hukenberg. Ainda tem um tempo com 13,837. Sem ajuda vai aparecer no P5 ali o Van de Suzumac. Com ajuda aparece o Renato Zampa. E vamos descer um pouquinho para achar o setup padrão. Mais adiante, ali aparecendo o Cláudio da Lof também. E aí o Medeiros é o melhor tempo com setup padrão. Numa olhada ainda, o Hukenberg é o melhor tempo com 27,7. Bipa Anamanga aparece, sem assistência nenhuma aparece o Paulo Jupa. O Elidia ali dá o warm-up aparecendo no P4. Vamos agora para os Estados Unidos. Aquele circuito com os S malditos, pista seca que lidera ainda. Nico Hukenberg com 30,431, tirando o câmbio apenas. O Van de Suzumac aí se destacando também sem assistência nenhuma. Olha o Dak Fox, a mira ali aparecendo com assistência. E o João e Brandinha também aparecendo entre os 12. Nico Hukenberg aparece com o melhor tempo também molhado. João Hideo aparece bem, mesma configuração. O Paulo Jupa sem assistência nenhuma também entre os melhores tempos ali. Vamos para o Brasil, pista seca, eu vou mostrar a todo mundo. Registre seu tempo aí, você que se inscreveu aqui. Adicionou a PSN F1 Pro Series. O Bruno Sport liderando aí com a ABS. O Renato Zampo com ajuda. O Van de Suzumac sem assistência ali é o melhor colocado. Aí aparece o Denis Francisco que eu adicionei ontem, nessa sexta-feira. Vlad Cruz ali aparecendo com setup padrão. Registre seu tempo no Brasil para aparecer aqui no Toma de Tempo. Todos os brasileiros já tem 300 inscritos. Veja aí o Chatuba 13 também, adicionando. Passando o Hachi. O GG do Mangue. O Cleverson Joyce. O MacGyver aparecendo aí, já está treinando no F1. Coiote BR10 também que me adicionou essa semana. Nilson dos Santos que tinha tempo bom na chuva. Aparece aí no Brasil. O Bepler, temos ali o Uria. Matileão também, que caiu de categoria na Lofe. Mas está bem também. Aparecendo aí cerca de 90 tempos. O Leo 37 lá, era um dos que registram trempos aí no circuito na chuva. Apareceu na posição 46. No molhado, Bruno Esportes ali, com apenas o ABS, lidera com a casa de 1.19. Já estamos no Brasil na casa de 1.19, hein? Paulo Jupa aparece sem assistência. Esses são os tempos, galera. Tenta passar o mais rápido possível para a galera se ver. Aí apareceu o nome deles. E também, você que quer copiar o setup padrão, aproveite. Vamos aí a Abu Dhabi. Você vê que há bastante gente da Lofe liderando aqui a Abu Dhabi. Bastante piloto aí da Lofe. E o setup padrão vai aparecer lá embaixo. Veja como vai aparecer lá embaixo o setup padrão. Aí na posição 64, Rafael LNC. 1981. Ah, faltando um detalhe. Sempre importante contar para vocês aí que esse registro de tempo, eu faço uma atualização sempre de sexta para o sábado. Então pode ser que perca o embate tempo no domingo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveite para adicionar aquele colega ali ou procurar no global aquele que usa as mesmas conclusões que você. Usa câmbio manual, assistência como o Renato Zampa ou o Paulo Jupa na chuva sem nenhuma assistência. Um grande abraço e até a próxima, galera.